Só neste ano, na pandemia, a Secretaria de Ação Social já entregou mais de 9 mil cestas as famílias de Uberlândia. Mas não é entregar a cesta, é fazer o acompanhamento da família. A geração de emprego, de janeiro para cá, foi 5.899 empregos da nossa cidade. Então, tudo aquilo que está sendo possível, a administração fazer, nós estamos fazendo. Essa vontade de trabalhar bem próximo à população é antiga e necessária. Então, nós somos adaptados normalmente com equipamentos que ele possa estar proporcionando aos nossos profissionais de estar digitando, de estar fazendo cadastro. É a maneira de você colocar a Secretaria de Desenvolvimento Social junto às pessoas que mais precisam. Cade Único, Bolsa Família, a isenção da água, enfim, tudo aquilo que a Secretaria oferece à população estará lá no bairro, perante a população, para elas poderem ingressar nos programas sociais da Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto